A pessoa que desmaiou, não em decorrência de um acidente, uma queda, um atropelamento, qualquer coisa que levou essa pessoa a desmaiar de modo traumático, acidental. Então, uma pessoa que desmaiou, sentada, deitada ou estava bem naquele momento, falou para você, nossa, estou sentindo mal e que não tenha possível trauma, ou seja, que não bateu a cabeça, que não se machucou, que não tem risco de fratura. Então, o que fazer com essa pessoa? Então, pessoal, a gente coloca essa cadeira, eleva-se os membros para esse sangue ver para o cérebro para a pessoa recobrar a consciência. Nossa, não tenho cadeira, o que eu faço? Leva, pega com o braço mesmo, eleva essa perna numa altura boa, alta, ou se não, dobra esse joelho em cima da pessoa para comprimir os músculos e mandar menos sangue para os membros inferiores, deixar a maior parte. Então, tem várias variações. Ou você segura, ou você coloca essa cadeira, ou você dobra o joelho da pessoa, lógico. Lembrando que é uma pessoa que não tenha sofrido nenhum possível trauma, né? Ou uma queda, ou um acidente, porque senão aí a coisa muda de figura. Tá tudo bem? E aí Tchau, tchau.